Em 1889, mais especificamente, chegou meu bisavô Olivo Brueto, junto com minha bisavó Maria Luídia Brueto. Na bagagem trouxeram os filhos, junto deles, inclusive, o meu avô, Secondo Giuseppe Brueto. Eles chegaram no Rio Grande do Sul e começaram a vida deles com a profissão deles, que era de madeireiro. E junto com a madeireira, eles tinham um moinho, onde eles tinham uma boa produção de trigo. E minha bisavó, talentosa na cozinha, como conta meu pai hoje, ela começou a produzir massas e vender e cresceu essa venda de massas, onde eles resolveram montar uma indústria de massas, que se tornou uma indústria muito grande, que infelizmente veio a quebrar, em 1930, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, o famoso crash da Bolsa de Nova Iorque. Enfim, e minha avó, junto com meu pai, que em 1930 coincidiu com o falecimento da minha avó, a mãe do meu pai. Meu pai tinha cinco anos de idade e perdeu a mãe. E minha bisavó continuou produzindo massas e assumiu a educação do meu pai, junto com os outros dois irmãos dele. E meu pai, por ser o maiorzinho, foi crescendo ali, ajudando, trabalhando com a minha bisavó, aprendeu a fabricação de massas, até porque ele não podia acompanhar meu bisavô, por causa da idade, era um trabalho mais pesado para uma criança na época. E meu pai aprendeu essa tradição das massas, onde veio eu passar para os filhos, passou para a esposa, né? E a esposa, minha mãe no caso, que passou para nós. E eu aprendi, tornei isso um hobby. Dessa maneira, acredito que eu estou perpetuando na família, há quase 130 anos, a tradição da produção de massas. Em 2016, eu me vi na mesma situação de muitos brasileiros, o desemprego. Essa situação, na minha idade, eu me vi sem chão. Voltar à fila de emprego, me senti muito desmotivado, né? Graças a pessoas que trabalham, que vivem, as pessoas do nosso convívio, a gente encontra forças, né? E onde surgiu a ideia de tornar o meu hobby uma profissão, né? Tornar uma profissão e daí surgiu a ideia do restaurante La Casa de Ney, onde juntei umas economias e devagar conseguimos erguer esse restaurante, né? Que está hoje se tornando uma casa de massas de referência em Paranaguá.